Bom dia! Hoje são 27 de julho de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vamos ver aqui hoje uma palavra que leva muitas pessoas ao erro. Veja aí. Temos donde, donde. Será que isso aí é correto? Dizer donde? Um exército de pessoas pensa que escrever donde, dizer donde, é um erro. Que isso aí é coisa de matuto, pessoa matuta, que pergunta donde você veio, em vez de perguntar de onde. Então muita gente pensa que donde, isso aí está errado. E não está não. É corretíssimo e até bonito. Você pode dizer de onde ou donde. É até bonito isso aí. Não é coisa de matuto, não. E fiz aqui um quadro para explicar melhor isso aí. Veja o quadro aí. Muito bem. Donde, advérbio. Advérbio de lugar. Donde. E aonde também é advérbio de lugar. E onde também. Então você pode empregar onde, aonde e donde. Você deve ter apenas cuidado quando for empregar aonde e donde. Porque aí você exige preposição. Onde, tudo bem. Não há problema. Agora, aonde exige a preposição a. Você vê aí acima, à direita. Aonde é formado aí esse vocábulo, esse advérbio. Aonde é formado por uma preposição a, mais o advérbio onde. Aí, fica aonde. Então, aonde você tem que empregar apenas quando esse a aí, essa preposição, for exigida por outra palavra que você for empregar. Entendeu? Vou explicar mais aqui daqui a pouco. Já falei sobre isso em outro vídeo. Agora, veja aí o advérbio donde. Corretíssimo. Donde você veio. De onde você veio. De onde você veio. Então, donde está correto você pronunciar e escrever. Então, donde temos aí a preposição de, mais o advérbio onde. Então, você pode dizer de onde você veio ou de onde você veio. Entendeu? Muito bem. Então, o que você deve prestar bem atenção é quando você usar os advérbios donde e aonde. Porque donde precisa aí de uma preposição de, que é exigida por uma palavra, um verbo, que você vai utilizar por aí. Então, você tem que utilizar uma palavra que exija a preposição de, para que haja o encontro de, de, mais onde. E em relação ao advérbio aonde, você deve empregar uma palavra, um verbo, que exija, ou um advérbio, que exija a preposição a, para que junto com onde forme aonde. Então, as três possibilidades corretas são, onde, de onde, aonde. São as três corretas. Nenhuma mais. Então, vamos aí aos exemplos. Na letra A, eu pergunto assim, Maria veio de onde? Corretíssimo. Maria veio de onde? O verbo vir, existe a preposição de, ó. Quem vem, vem de algum lugar. Olha aí, preposição de. Então, de, mais onde, você pode dizer de onde ou de onde. Olha o segundo exemplo, na letra B. A mesma oração. Maria veio de onde? Maria veio de onde? Corretíssimo. Donde, de, mais onde. O verbo vir, pede a preposição de. Então, de onde, de onde. Na letra C. Paulo irá aonde? Olha aí, aqui já é o aonde. Por quê? Porque o verbo ir, irá. Olha aí, verbo ir. Paulo irá aonde? O verbo ir exige a preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Olha a preposição a aí. Então, já que existe a preposição a, e você vai usar o advérbio onde, então você junta tudo. Paulo irá aonde? Na letra D. De onde você vem? Olha a pergunta aí. De onde você vem? Corretíssimo. Para que eu forme de onde, o de, a preposição de, eu tenho que colocar um verbo que exija a preposição de. E o verbo está aí, na letra D. Vem. O verbo vir. Quem vem, vem de algum lugar. Então, esse de aí, de onde, está corretíssimo. Porque a preposição de, é exigida pelo verbo vir. Então, se diz, de onde você vem? Ou então, de onde você vem? Na letra F. Onde você mora? Correto aí é onde? E não a onde? E muito menos donde? O correto aí é onde? Onde você mora? Por que aí o correto é onde? Por quê? Porque o verbo morar, você mora, o verbo morar, não exige preposição. Não. O verbo morar não exige preposição. Muito menos preposição de e preposição a. Então, não pode ser donde, porque o verbo não pede preposição de. E nem pode ser aonde, porque o verbo morar não pede a preposição a. Então, é apenas onde, entendeu? Então, onde é mais simples. Você emprega onde, desde que o verbo não exija preposição alguma. Aí é onde. Onde. Agora, se o verbo exige preposição de, você usa de onde ou de onde. Se o verbo exige a preposição a, você vai usar aonde. Entendeu? Muito bem. Na letra G, temos assim. Paulo tirou as crianças da sala. Paulo tirou as crianças da sala. Entendeu? Aí você pode perguntar. Paulo tirou as crianças de onde? Ou Paulo tirou as crianças de onde? De onde Paulo tirou as crianças? Ou de onde Paulo tirou as crianças, hein? Corretíssimo. De onde ou de onde? Porque, é o que eu digo. Se você usou o advérbio de onde ou de onde, você tem que procurar uma palavra, um verbo, por exemplo, que exija a preposição de, para que eu forme de onde. Se o verbo não exige a preposição alguma, é apenas onde. Se exige, pode ser preposição de ou a preposição a. Se for a preposição a, você dirá aonde. Se for a preposição de, você dirá de onde ou de onde. Então, Paulo tirou as crianças da sala. Da sala, adjunta adverbial de lugar. Então, Paulo tirou as crianças de onde? De onde? Está corretíssimo. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.